O que que você tá fazendo, Pri? Eu tô pedindo um livro que a gente quer ler, só que não tem aqui nessa biblioteca, então eu pedi um para eles enviarem para a biblioteca para a gente poder pegar. Olha o tanto de material. O material que eles disponibilizam para quem tá querendo fazer o Wild. Olha só, a Nah achou uma sessão que é a cara dela. Olha essa caneca do Don't be some. Olha essa do meu Playstation. Essa caneca é muito linda. Quanto está, Nah? 17 euros. Uh, que caro. Olha só, tem do Venom. Ah não, não é do Venom, é do Pantera Negra, né? Black Panther, olha que coisa linda. Bold cereal. Olha esse caderno do Playstation 1. Que lindo, mostra demais. Olha aqui do Mário. Um bloquinho de anotação, é um caderninho, dá para ver que ele mexe a tela. Ah, não tinha reparado. Ele mexe, olha que lindo. Vê quanto é esse, mostra o preço, o povo gosta de saber o preço. Olha esse relógio, eu amei ele, olha só. De Game Boy. Quanto é, Nah? Quero Super, 25 euros. Ah, mas eu nem uso o relógio. Ah, olha só os chaveiros. E essa garrafa? Falei que a Nath é amado, né? Mas as duas, ó, 8,50 chaveirinho. Do Game Boy. Do Super Mario? Do Super Mario. Quanto? Ah, então... 14 euros, aí eu queria. Tô amando. Queria super. Queria tudo. Mas não precisamos, né? E essa, de beber café. Não, calma, eu te mostrei. Ah, esse é abridor de garrafa, ó. 11 euros, mas tá lindo também. Esse é de beber café. É só Nintendo essa, né? Aí tem aqui embaixo umas canecas do Super Mario. Eu não sei o que que é isso. Ah, é uma lâmpada, uma lâmpadinha. Ah, que legal. Esse aqui são stickers adesivos pra você colar whatever, onde você quiser. Tem... Como é que chama que é o negócio de despertar de manhã? Despertador. Despertador. Tem cofrinho. Ah, e olha só, tá 3 por 2. Você compra 3 coisas. Quer dizer, você compra 2 e leva a terceira. Também tem para os amantes de Star Wars. Vamos ver, ó. Talheres. Ai. Quanto tá? 17 euros. Achei um pouco caro. Mas eu tô apaixonada nesses broches. Olha que coisa mais linda. 7 euros. E também tem Street Fighter. Olha esse retro console aqui. Que lindo. Tem 400 jogos. 16 bits. 48 euros. E esse, ai, que flecha? Tipo, o celular. No celular. Acho que você deve baixar o jogo no celular. 35 euros. Arminha, laser tag. Ai, que bonitinho. Gente, eu não sei que fofo. Ai, eu achei muito fofo. Pra variar, estamos no centro de novo. Porque a gente faz isso quase todo sábado. Acordamos cedo. Porque a gente tava fazendo aquele tratamento de depilação a laser. Vou deixar aqui no card que a gente falou sobre isso. Então a gente veio cedinho. E agora estamos andando por aí. Ai, comprei esse moleção que eu já coloquei pra ser igual criança. Compramos esse... A Ana comprou um desse aqui também. O meu tá ali no pacote aqui, ó. Nessa loja, gente. Essa loja tem muita coisa boa. Coisa de marca, assim. É como chama? Outlet. Né? Quando é pra promoção. Ai, né? É, normalmente é uns itens que já tá saindo aí de linha. Mas tá muito barato. Ai, nesse aqui foi... 28 euros. 28 euros. Mas ele é muito quentinho. Ele é muito quentinho. Sabe? Muito bom. E a gente tava praticando. Ele é forradinho por dentro. Tem o inverno chegando. Tem que dar uma... Mas vocês encontram um moletom por 8 euros na perna? Ah, encontra mais barato. Mas é que a gente quer uma coisa que dure bastante. Então vale a pena investir. Como a gente mora aqui, vai morar no frio. E aí estamos passeando. Hoje é aniversário da nossa amiga Dani. E daqui a pouco nós vamos almoçar no restaurante brasileiro. Então vamos mostrar pra vocês. Estamos aqui na Henry Street, bem no centrão. E olha como a Arnott está linda. Só que vai ficar piscando assim, mas... Tá muito bonita a decoração. E a decoração de Natal já tá comendo quente aqui. Os propagandos de radiação de Natal. O centro já tá lotado. Onde estamos agora, Pri? Estamos no My 55 Sushi. Já é a terceira vez que a gente vem comer aqui. Ou segunda. E por que estamos aqui? Aniversário da Dani. Parabéns, Dani. Obrigada, gente. Estamos aqui na loja GameStop, na Henry Street. Lançou o Pokémon Let's Go, Pikachu Eve. Lançou pra comprar, lançou um. A Nava ganha de presente. Rábado correndo pra comprar. Vamos lá. Aproveitando a... Como chama? Black Friday. Aproveitando a Black Friday. Super dry tá com 20% de desconto em tudo. 20% de desconto. Bom? Bom dia, gente. Bom dia, gente. Estamos tomando café da manhã no Spar. Porque não temos café da manhã em casa. Pra variar, né? Chega sábado ou domingo, nunca tem café. Porque o que acontece? A gente, nós duas, nós somos umas preguiçosas. A gente só faz mercado no final de semana. Não é preguiçosa, porque não dá tempo durante a semana. Calma, deixa eu falar. A gente só faz... Deixa eu contar isso, não. A gente só faz mercado no final de semana. Só que chega o final de semana, aí a gente tá tão cansada de trabalhar pra caramba que a gente fica... Ah, deixa, não vamos fazer mercado, não. No meio da semana a gente compra algumas coisas. E aí o que acontece? No meio da semana, uma só que dá pra ir no mercado. Que é a Pri, porque eu saio 6 horas da manhã e volto à noite. Então não dá tempo de eu ir no mercado. E aí então ela vai. Só que aí não dá pra levar o carrinho nem nada. Não dá tempo de pegar coisas que cabem na mochila. Então chega na sexta, sabe, domingo, da outra semana, a gente não tem nada pra comer. A gente tá sem comida. A gente vive de... Pipoca. Pipoca e sopa quando tem. Então é o que tá acontecendo. Aí estamos aqui. Pegamos esse mocha com leite de coco. Muito gostoso. Pegamos duas croissants, que já foi, só tem um pedacinho. E pegamos a Popeye. É, porta de maçã. Porta de maçã. E agora? O que estamos fazendo? Vamos aonde? Agora nós vamos pegar o buzão e vamos no mercado. Agora viemos fazer compra nesse tescão gigante aqui. E não sei se a gente contou pra vocês, mas a gente teve que comprar outro carrinho desse aqui, ó. Conta pra eles o que aconteceu na... O que aconteceu é que nós duas fomos fazer compra no centro. E aí colocamos... No ônibus tem uma parte de pôr coisas, mochilas, sacolas, lá na frente. E você deixa ali, entra e senta. A hora que você vai sair, você passa e pega. A gente deixou o carrinho ali, em cima, né? No negócio. Vazio. A gente não tinha que fazer compra. Não tinha que fazer compra. Estávamos indo para o centro. E aí a gente subiu, porque o ônibus é de dois andares, e sentamos lá em cima. E a hora que chegou no nosso ponto, a gente simplesmente desceu e saiu do ônibus. E deixou o carrinho lá. Não pegamos. E aí fomos tomar café da manhã, porque também não tínhamos café da manhã em casa. Fomos no McDonald's, tomamos café da manhã. Aí a gente tinha outros compromissos. Fizemos, e aí de repente, quando estava chegando a hora de fazer compra, cadê o carrinho? Já era. Já era. E não fizemos compra também. E pegamos o carrinho. Deixa eu mostrar pra vocês a jaqueta que a gente comprou na sexta-feira, na Black Friday. Compramos da Super Dry. E olha, ela é muito quentinha, muito boa. Lindona. A gente esperou muito tempo pra comprar essa jaqueta, porque ela é cara. Mas mesmo com promoção, estava 20% de desconto, então deu pra comprar de boa. Deixa a Ana mostrar a minha agora. É bem quentinha também, bem gostosa. E ela tem pelinho aqui assim, só que eu tirei porque me rica. Não, onde? Calma, eu não estava vendo. Tem pelinho igual o da Ana, mas eu tirei porque me pinica assim, me rica. Então ele tem como tirar com... Ah, tem um botão aqui. Tem botão, tem como tirar e pôr. É. E agora estamos bem preparados pra esse inverno, porque a gente leu umas notícias aí que a previsão pra esse ano tá tensa, assim. Esse será um inverno muito rígido. É, que vai ser um inverno bem pesado, então tem que se preparar. Tá um solzinho, mas tá frio, né? Tem que lidar. Você vê o solzinho, você fala, ah, que gostosinho. Não, mas tá frio e tá ventando. Acho que tem a sensação de 3 ou 4 graus, uma coisa assim. Então tá, vamos lá fazer compras, porque precisamos de comprar muitas coisas. Fizemos compra agora. A Pri vai pôr ali no carrinho. Deu 61,83. Compramos bastante coisa, na verdade. Muitas coisas. É, que foi compra grande dessa vez, né? É, aí essa compra aqui vai durar uma semana e meia, talvez até duas, dependendo. Sim, bastante grande. E é isso que nos faz preguiçosas, porque a gente faz essas compras grandes e depois chega no outro final de semana e a gente não quer fazer compra. Raina. Oi. 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 Oi, estamos aqui no centro, na Henry Street e está tendo essas feirinhas aqui. Vou mostrar pra vocês. Minhas Natalias. Legal, mas eu vou se tampar um de saco. Por quê, né? Porque é no meio da rua e aí fica cheio de gente, aí você não consegue andar. Eu vou mostrar pra vocês a intensidade de pessoas que estão nessa rua. Tem essas barraquinhas por toda a Henry Street, que elas são com coisas de temas natalinos. Agora são 2h55. Mais assim, milhões de pessoas. Olha a vitrine que é bonita que a gente está. A senhora achou que eu estava filmando ela, porque eu já fiz ela a cara feia. Amiga, a gente está filmando a vitrine. A de ano passado era muito mais legal. Era interativa, né? Olha a... A arvrona da Derbhanz. Derbhanz. Sempre falo o nome dessa loja errada. Bem grandona. Vamos lá, a gente adora ir nessa loja passar perfume. Aí sempre tem preços... Preços não, perfumes. Com metade do preço aqui. Do T. Gabbana. Da Tommy. Calvin Klein, o One. 23. É que é a Derbhanz mesmo que a gente está. Já achou a sua decoração de natal? Já achei. Vai ser essa aqui, ó. Gente, olha só as coisas da Pênis. Eles adoram se vestir tematicamente para o natal. Durante todo o mês de dezembro. Você vai ver pessoas por aí. A gente está seriamente pensando em usar essa, ó. Árvore de Natal com gorrinho e tudo. Ah, tem gorrinho, não tinha visto? Tem, tem gorrinho. Adorei. Adorei essa. Aí tem assim... Tem uns jumpers, que são esses... Como fala? É sweater, né? Aqueles chamam de jumper. Nós estamos aqui tentando escolher qual que a gente vai usar. Olha, tem até a bosta. Natalina. Olha lá que legal, gente. Mas é assim de alizinha. E como é que lava? Não lava. Você acha? Não precisa lavar. Opa. Não precisa lavar a roupa aqui. Está zoando. Achei lindo. Meia. Olha isso, que legal. Direto do Polo Norte. Olha esse elfo. Yo. Muito bom. Ah. Gostei. Está quanto? Não, não. Não. Doze. Ah, doze está bom. Olha só as cuequinhas. Três por nove. Olha só. No problem. Olha que legal esse. Olha, de Pac-Man. Esse está lindo. Quanto está esse, Ná? Esse? Dezoito. Muito bonito. Gente, está assim, fervendo de gente aqui. Olha esse. Que da hora. Esse é no redox de cinco euros. Olha lá, cinco euros esse. Papai Noel tatuado. Papai Noel descendo pela chama. Gente, tem muita coisa. Ah, eu quero suspensório. Já sei o que eu quero. Ah, eu também. Suspensório. Gravata. Gravata musical. Peraí, Ná. Eu sei o que eu quero. Achou? Ah, amei. Essa mesmo, Ná. Com essa gravata. Eu vou comprar suspensórios. Já disse. Eu vou comprar essa gravata que toca essa música irritante. Olha o look. É o Grinch. Voltei. Ah lá, prontíssima para o Natal. O que você acha, Mi, desse look? Eu ainda posso pôr... Não, suspensório eu vou pôr. Eu que vou pôr. O que você acha desse look? Eu que vou pôr o suspensório. Não conta. Acho digno. Acho que vai ser. Acho que tá. Mas por que vocês não usam isso? As duas suspensórias, dois tipos de suspensórios. Um chapéu. Ah, esse chapéu é over. Como se o resto não fosse, né? Não, não. Tá tudo certo. Olha isso. Achei. Achamos. Olha o nosso de óleo. É esse. Olha isso. A gente compra, ó. É 22. A gente compra dois deles. Tá 11 pra cada um e fica a noite queira. Fica você e o Alan e a gente. Acho genial. Perfeito, hein? Genial. Aí tipo, quando for comer a fete de Natal, cada um vai com a mão. Amei. Será que alguém usa isso de verdade? Meu. Certeza. Esses irlandeses são todos esquisitos. Adorei. É o meu favorito até agora. Achei, gente. Reparem-se. Ai, meu Deus. O que é chaste? Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu. É isso. Que merda é essa. É isso. Perfeito. Não vejo a gente usando outra coisa. Não, o nosso look já tá completo. Tá montado. Com essa camisa. Com essa camisa. Tá muito turista, né? Com essa camisa. Aí vai ser essa gravata. Maravilhosa. E cadê o... O suspensório. O suspensório vermelho aqui. E essa calça. Perfeita. Maravilhosas pro Natal. Look natalino. Agora estamos aqui na loja GameStop. E todos os Funko Pops estão por R$9,90 cada um. E aí a gente não resistiu dessa vez e vamos comprar um pra nós. Tem do Harry, tem de Star Wars, tem de milhões de coisas. Eu só falei Harry e Star Wars porque foi o que eu lembrei. Mas tem muita coisa. Tudo R$9,90. O que você escolheu aí, né? Então eu escolhi. Eu tô com esse Voldemort que tá uma graça. Ele tá muito fofo, né? Tá. E eu tô com esse Yoda. Mas eu não vou levar. É presente. Mas a gente vai pegar outro. Sabe o que tá muito legal também? O quê? Olha o close-ups. Olha, tá tão lindo. Tá, tipo, com uma decoração de neve caindo. Tá muito bonito aqui, gente. É, não. A gente vai tentar ir pra lá depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.